Apesar de ser a terceira maior deficiência brasileira e no mundo também, a gente tem milhões de pessoas acometidas com algum grau de deficiência auditiva, ela ainda é muito desconhecida do público geral. Então, campanhas como essa são necessárias, são fundamentais. Hoje foi o lançamento em São Paulo do projeto Surdos que Ouvem, que a gente está fazendo em parceria com o Facebook Community Leadership Program. É o pontapé inicial na nossa campanha. Nossas Conexões Sonoras é uma chance de ouro de trazer convidados médicos para esclarecer temas importantíssimos sobre a surdez. Tem casos em que usa-se o implante de um lado e um aparelho de audição do outro. O implante tem esse processo de que o cérebro é quem precisa aprender a ouvir e isso leva um tempo. Apesar de nós, enquanto profissionais, podemos dar toda a orientação técnica, eu acho que a aproximação entre os pares é muito importante. Tem coisas que só uma mãe pode dizer para outra mãe sobre a descoberta da surdez numa criança. Quem me levou a primeira vez foi a minha avó, uma senhora muito teimosa, porque minha mãe falou que não era deficiência auditiva que eu tinha. Na verdade, era uma birra de adolescente. Eu mesmo deduzi que a perda auditiva só podia ser por um motivo, minha banda de punk rock. Aí meu mundo caiu, não queria saber mais se sair de casa. Eu queria ficar só em casa, não queria ligar a televisão, não queria falar com a minha mãe, eu queria ficar só deitada, dormindo. Foi por isso que eu vim aqui hoje, para confirmar para mim mesma que é momento de sair desse armário. Embora ele tivesse porta de vidro, eu devia sair dele. Fui na frente, eu fui batalhar, eu não deixei me derrubar. Se vocês estão aqui, sabe o que vocês podem fazer? Levanta da cadeira, se mistura, conversa, não deixe ninguém derrubar. O que mais me comove dentro da nossa comunidade, dentro do grupo, são essas conexões sonoras que a gente faz na vida real. A gente sai do virtual, a gente vem para o real, a gente se conhece, a gente faz amizades, as pessoas começam a namorar, as pessoas se casam, as pessoas conseguem trabalhos super legais. As pessoas vão superando os seus desafios, conversando com outras pessoas, encontrando essas pessoas ao vivo e a cores. Ele falou assim, eu não sei onde, eu não sei quando, mas eu te prometo que você vai voltar a escutar. Aquele moço de casa, essa florida, é o meu pai. Eu juro, ele é o meu pai. O surdinho, ele é o meu pai. A dor e a experiência de cada um, ela é compartilhada por cada membro desse grupo. Então, é uma rede muito poderosa de afeto, de ajuda, de compartilhamento. É uma rede de amor mesmo. Parece impossível, mas o surdo consegue, ele consegue ensinar realmente uma filha a falar. Hoje a minha filha tem sete anos. Quando eu vi a Daniela, ela estava falando em libras aqui, eu consegui ter coragem para vir falar em libras também. Perdi minha audição aos 56 anos de idade. Como eu já não ouvia mais, televisão, não entendia mais nada. Não podia conversar com ninguém. E o passatempo foi a Facebook. Todo dia, todo dia no Facebook. Aí conheci o Crônica da Surdez. É uma deficiência que parece que elitiza, porque é muito caro, tudo é muito caro. Eu saí na janela, a fono abriu a janela da sala do consultório. E eu falei, gente, o que é isso? Que barulho é esse? Ela falou assim, é tudo que você não ouve. E é basicamente isso. A gente estender a mão para o próximo, encurtar a jornada da surdez. Fazer com que cada pessoa consiga mudar a sua perspectiva a respeito da jornada da surdez. Ela pode ser muito mais leve e muito mais fácil quando a gente faz parte de uma comunidade, quando a gente se sente acolhido, abraçado, amparado. Eu não escutava aquele barulho. Eu achava que eu ouvia. Mas não. E aí veio o luto. Depressão. Me fechei numa bolha. E hoje eu me sinto abraçada. Eu me sinto dentro de um grupo que faz com que eu me sinta bem, que eu não me sinta excluída. Eu agradeço muito essa minha história. Aplausos 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 Aplausos